Conseguiu, João! Cuidado, meu Deus! Outra vez! Outra vez, outra vez, vai! Traz o jacaré! João conseguiu subir no jacaré! Olha lá! Ajuda, filha! Segura o jacaré! Vamos lá! Conseguimos, eu não posso! Calma, João! Vamos lá! Assim, ó! Você vai conseguir! Pera, pera! Ali, a Luísa! Segura! Podia subir vocês dois, né? Deixa ele subir, sobe atrás dele depois, filha! Sobe, sobe, Lu! Sobe atrás dele! Peraí! Peraí, segura, João! Calma! Sobe, filha! Sobe! Calma, João! Calma! Saiu água pelo dano! Não, filha! Vai! Não! Nossa Senhora! Nossa Senhora!